Bom, vamos continuar o nosso jornal. O fim de semana é de incentivo a negócios inovadores para as mulheres em Presidente Prudente, viu pessoal? É realizada até amanhã a primeira startup para incentivar o empreendedorismo entre o público feminino. O objetivo é estimular as mulheres a desenvolverem novos produtos e serviços com potencial de crescimento. 75% das mais de 100 pessoas que estão no evento são mulheres. Elas são o foco nesse incentivo ao empreendedorismo. A Adiane, uma das organizadoras, explica que o público feminino carece de espaço para lançar novas ideias. Mulher e inovação, a gente sempre fala que é um caso sério, por dois sentidos. Um caso sério porque infelizmente ainda a gente não está tão representada. Empresas, grandes empresas de tecnologia, só tem 30% de mulheres no mercado, no trabalho, trabalhando lá. 10% só são diretoras e, ao mesmo tempo, as mulheres consomem tecnologia todos os dias. Ideias de inovação como a da Camila, de apenas 16 anos. Desenvolveu um óculos com uma inteligência artificial que faz o seguinte, ela lê diversos tipos de caligrafia, porque tem gente que tem uma letra feia para caramba, outras não, e ela transmite isso por um fone de ouvido para que os cegos possam se adaptar ao nosso meio. Em busca desse potencial para o universo feminino, a Karine veio de Goiânia para engatar um projeto que visa o mercado de casamentos. A gente pesquisou em Prudente, tem muitos casamentos por mês, então a gente quer ajudar as mulheres com relação a pesquisar som, decoração, vestido. A gente sabe que tem muitos detalhes, que é só pessoalmente, mas como é uma correria muito grande, quando a gente consegue juntar isso em uma plataforma só, para poder otimizar tempo, com certeza, hoje, tempo é muita coisa, né? Entre os homens, a palavra é admiração. Enquanto a gente está pensando na execução lá na frente, elas estão ali com o pé atrás, vamos medir, vamos ponderar. Então, eu acho que essa experiência também é muito importante para a gente, enquanto profissional, porque você consegue encontrar outras vertentes. A abertura desse espaço possibilita, além da troca de experiências, uma direção para fazer com que esse pessoal consiga formar um modelo de negócio. Daqui, podem surgir novas empresas e grandes empreendedores. A ideia é aproximar as mulheres, incentivar o empreendedorismo feminino e transformar esse ambiente em um ambiente mais criativo e mais confortável para a participação de mulheres, que a gente sabe que ainda é minoria, principalmente na área de tecnologia.